E eu fico assim, assombrado, porque é um negócio medonho. Você, por exemplo, você é o doutor do véu, fanatizado com o uso do véu. Doutor do véu, por quê? Porque não tem outra conversa. Só sabe pregar o uso do véu. E nessa prédica, manda as pessoas para o inferno, diz que são porcos, cães, filhos do inferno. Porque Paulo mandou, porque Paulo deixou escrito, porque é mandamento e a doutrina que Paulo falou, porque nós temos que obedecer, porque Paulo escreveu, papapá, e vai, 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 vai. Até enjoa de escutar esse negócio, entendeu? Bom, mas é só isso que Paulo falou, que Paulo orientou, que Paulo disse, que tem que ser considerado? Mas ele disse também, ele falou. Se algum de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar um evangelho diferente daquele que nós vos temos pregado, seja considerado anátima, seja considerado maldito. Eu falo isso por duas vezes, lá em Gálatas 1, capítulo 1, versículo 8 e verso 9. Mesmo que um anjo vindo do céu pregar um evangelho diferente, seja considerado anátima. Anátima o que é? É maldição. Então você, com essas pregações aí, você é considerado, diante da palavra de Deus, do próprio Deus, uma maldição. Uma maldição. O nosso ministério, a congregação inteira, com esse bando de anciãs cooperadores, ó, cegos, guiados por outros cegos, são malditos diante de Deus. Por que malditos? Porque não prega o evangelho. Aí se você começa a falar que não prega, para se justificar fica acusando as outras pastores, as outras igrejas, e por aí vai. Mas de fato, nos nossos cultos, não se fala no evangelho que Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário e conquistou para nós o perdão e a salvação por toda a eternidade, se acreditarmos nesse sangue, no valor desse sangue derramado. O que fazem, o que fazem os ministros nas pregações, todo o culto, em todos os lugares, aqui no Brasil e no exterior também, pregam práticas cristãs. Práticas cristãs como se práticas cristãs fossem o evangelho. Mas não tem nada a ver com o evangelho. Práticas cristãs nada tem a ver com o evangelho. É uma consequência do evangelho, mas nada tem a ver com o evangelho. O evangelho é isto. Deus se fez homem na pessoa de Jesus e foi à cruz e ó, cravou. A palavra de Deus usa esta frase, estas palavras. Cravou na cruz do Calvário a sentença que era contra nós. a sentença condenatória que nos condenava a perdição eterna. Ele cravou na cruz do Calvário para nos pôr em liberdade. Estamos livres disto. Estamos livres disto. O resto é o resto. Práticas cristãs não é o evangelho. É consequência do evangelho. Apenas isso. Então vivem pregando práticas cristãs. Algumas práticas são legítimas. Ó, lógico. Por exemplo, cultuar a Deus. Reunir para cultuar a Deus. Entende? Reunir para orar a Deus. Reunir para ouvir a palavra, pregação. Entendeu? Visitar os enfermos. Essas são coisas, são práticas cristãs. Práticas cristãs. Entende? São legítimas. Algumas práticas no nosso meio são questionáveis. Altamente questionáveis. Quer dizer, não tem assim uma fundamentação dentro das escrituras que é... Ó, presta atenção, hein? A Bíblia, a nossa doutrina diz que a Bíblia, as escrituras é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Quer dizer, o que a Bíblia diz é o que é para a gente acreditar. E o que a Bíblia diz é para a gente fazer. Algumas práticas cristãs que são questionáveis. Por exemplo, a saudação de Deus. Saudar... A saudação verdadeira é a saudação... A paz de Deus. Porque Senhor, o Senhor tem muitos. Esse é o argumento. Mentira! Mentira! A palavra Senhor, na nossa cultura aqui, é uma expressão de tratamento. Mas no hebraico, tem outro significado. O Senhor é Adonai. É o Yahavé. É o próprio Deus. Entendeu? E Jesus se apresentou. Vós dizeis que eu sou. Senhor, e de fato eu o sou. Entendeu? Ele apresentou-se como eu sou. Essa palavra no aramaico que ele falava, ele estava se referindo ao Yahavé que apareceu lá no Monte Oreb, para Moisés. Por isso queriam apedrejá-lo. Leia lá no capítulo 10 de João, você vai ver. Jesus perguntou. Tenho-vos... Tenho feito muitas boas obras no meio de vós. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles responderam. Não queremos te apedrejar por boas coisas que você tenha feito, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. É por quê? Por que ele se fazia igual a Deus? Porque quando ele dizia, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição, eu sou a verdade, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Todas as vezes que ele falava, eu sou, ele estava dizendo-se, o Yahavé, que apareceu a Moisés lá no Monte Oreb, quando deu aos judeus os dez mandamentos. Entendeu? Então, presta atenção. Agora, o próprio Deus diz que Deus, há muitos deuses. Há muitos deuses. O primeiro mandamento lá do decálogo, os dez mandamentos, está lá em êxodo 20. O verso 3 diz assim, não terás outros deuses diante de mim. O próprio Deus está dizendo que tem muitos deuses. Então, cadê essa cascata, conversa, que a verdadeira saudação é a paz de Deus, porque o Senhor tem muitos senhores. Mentira, mentira. Aliás, aliás, presta atenção. No Novo Testamento, todas as vezes que você lê o nome de Deus, você vai encontrar o nome do Senhor Jesus associado ao nome de Deus. Sabe por quê? Quer saber por quê? A saudação mesmo, você leia logo nos primeiros versinhos das cartas, você encontra lá, graça e paz do nosso Deus e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê sempre o nome de Deus associado ao nome de Jesus. Isso aí é a presciência de Deus. O Senhor sabe todas as coisas. E Ele nunca, não quer o nome de Deus isolado do nome do Senhor Jesus. Prova está que você lê na, nas cartas do Novo Testamento. Todas as vezes que você vê o nome de Deus, vê o nome do Senhor Jesus associado. Por quê? Por que isso? Porque os homens mataram em toda a história da humanidade, mataram, estupraram, creimaram vivo, homens, mulheres, crianças, bebês. fizeram isso em nome de Deus. Entendeu? Então, agora mesmo, estão matando lá, cortando o pescoço de pessoas cristãs em nome de Deus. Em nome de Deus. Entendeu? Então, o Espírito Santo, ao revelar as Escrituras, não revelou as Escrituras com o nome de Deus isolado. Não revelou. Revelou sempre o nome de Deus associado ao nome do Senhor Jesus. Por causa disso. Então, não tem as histórias. Isso é prática cristã. Altamente questionável. Mas muito questionável. Entendeu? Ósculo santo. Ósculo santo. É santo isso aí? Se eu não posso beijar, oscular uma irmã, por que que não pode oscular uma irmã? Por que que eu não posso beijar uma irmã na face? Por quê? Ah, não. Porque tem malícia. Tem a malícia. Bom, se tem malícia, não é santo. Você está entendendo? Que conversa mole, tá? Foi com um beijo no rosto que Judas traiu o Senhor Jesus. Não foi? Então, não é questionável isso? Não é tremendamente discutível? É claro. O uso do véu, aí fizeram uma doutrina, aí é infernal. É uma arma de guerra para combater. E você falar no véu é enfrentar o inferno com todos os seus demônios. Entendeu? Mas é uso de costumes. Usa quem quer. Aí fizeram doutrina excludente, né? A mulher que não usa o véu, Deus nem ouve a oração. Entendeu? Entendeu? É o verso a mole. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com outra. É uso de costumes. Como a doutrina do chapéu, né? Você faz a doutrina do véu, tem que fazer a doutrina do chapéu. Eu não poderia estar falando o que eu estou falando com a cabeça coberta. Teria que ter a minha cabeça descoberta. Mas foram lá para Jerusalém construir um templo e se arrebentaram por lá, ou quase houve morte, derramamento de sangue, os soldados de Israel entraram lá com metralhadoras, meteram metralhadora na cara de todo mundo, encostaram numa parede e com tratores botaram tudo no chão. Por quê? Porque humilharam os judeus aqui no Brasil por causa que eles foram ao culto com a cabeça coberta e acabaram pagando o preço lá em Jerusalém. Está entendendo? Então, isso aí é prática cristã altamente questionável. Altamente questionável. Bom, e tem outras práticas também que são diabólicas. Veio do coração do inferno. Foi o diabo que tomou estes homens, filhos do inferno, para fazer estas coisas, ensinar estas coisas para a nossa irmandade. Entendeu? São doutrinas diabólicas. Por exemplo, adulterou, pecou de morte, está perdido. Ih, não tem... Ah, o cara foi para o inferno mesmo, não tem mais perdão. Quem é que disse uma coisa dessa? O Senhor Jesus não disse nada disso. O Senhor Jesus não disse nada disso. Ele disse que todo pecado e blasfêmia cometido pelos homens tem perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O outro pecado que não tem perdão eu não preciso nem falar, né? É um incrédulo. O cara não acreditar aí não tem condição, né? Não tem condição mesmo. Vai para o inferno, porque o cara não crê mesmo. Entendeu? Mas o Senhor se expressou bem aí quando disse o pecado que não tem perdão nem neste século, nem no vindouro é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas diz aí que o adultério o adultério não tem perdão. Expulsa o cara. O cara fica desprezado até dentro da sua casa, dentro da sua família, desconsiderado e tal. E são os filhos do inferno estes homens. Por quê? Por meio de linguagem subliminar. Homens que nem eu que defendo, me levanto contra esta porcaria imunda. Eles, por meio de linguagem subliminar, fizeram as pessoas acreditarem que as pessoas que se manifestam contra, defendendo, dizem, defendendo o adultério, que eu não estou defendendo o adultério. Eu estou defendendo a crença que o adultério é um pecado que não tem perdão. Então as pessoas que se manifestam mostrando isso, que isso tem um erro, eles dizem que adulterou também, está legilando em causa própria. Então são os filhos do inferno, diabólicos estes homens. Que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu estou exercendo o meu direito à liberdade de pensamento e consciência garantida pela Constituição brasileira. O artigo 5º da Constituição brasileira estou manifestando a minha indignação com esses vigaristas, falsos profetas, mentirosos da liderança, que desviaram-se até das nossas próprias doutrinas. Entendeu? Então, essas coisas, meu caro Tiago, você, com essa pregação aí, de práticas cristãs, condenando o dízimo, condenando os pastores, essa coisa toda, e não pregando o evangelho, não pregando o evangelho, assim como todo o nosso ministério que não prega o evangelho, vão dar conta desse sangue derramado. Porque, ou você faz a vontade de Deus e prega o evangelho, ou você vai responder por isso. Paulo, Paulo disse, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. O que é esse ai de mim? Ai de mim, sabe por quê? Porque o Senhor vai arrebentar com estes homens. Vai arrebentar com estes homens. Brinca com ele. Ele é fogo dervorador. Tá bom? Tá bom, Tiago. Fiquei meio brabo, hein? É, mas eu estou calminho, tá? Eu estou calminho. Presta atenção. Presta atenção, tá? Se arrependa, se converta, tá, meu filho? Pede perdão. Pede perdão ao Senhor pelas misérias que você anda falando por aí, tá? E se arrepende, se converta, acredite no Senhor Jesus como suficiente pra salvar a sua alma. Entendeu? Não precisa pra salvar a sua alma. Você precisa somente acreditar nele e naquilo que ele fez. Mas nós vamos conversar mais um pouquinho, viu? Não agitado. Não fique agitado, meu filho. Nós vamos conversar mais um pouquinho, tá?